Você já ouviu falar no Agosto Azul? É um projeto sensacional que o SESC abraça todos os homens. E é por isso que a gente vai falar com o Rodrigo, que é técnico, e faz um trabalho sensacional no projeto Agosto Azul. Rodrigo, como é que está esse projeto? Bacana, né? Já estamos trabalhando desde o início do ano, várias ações de saúde voltadas para o público masculino, né? Essa é a ideia do Agosto Azul. As mulheres já têm o Outubro Rosa, então vai ser uma outra empreitada em Outubro. Mas esse mês pensando sim na saúde do homem. Como é que está a rapaziada, os homens? Estão aderindo ou estão ficando de lado? Por incrível que pareça, as atividades que nós estamos fazendo têm chamado bastante atenção desse público, né? Que a nossa preocupação maior é realmente sensibilizar essa galera, né? Os homens em cuidar cada vez mais da saúde, né? As mulheres já têm o hábito de se cuidar um pouco mais. Os homens não. Os homens a gente está tentando incutir, sensibilizar, para que eles também ajam dessa forma, né? No Paraná, por exemplo, os homens vivem sete anos a menos, em média, que as mulheres, né? Isso é resultado de doença cardiovascular, de consumo de bebida alcoólica, má alimentação, o fumo, né? Então são coisas que nós estamos tentando trabalhar o público masculino, para que tenham uma atitude, uma vida cotidiana, né? Algumas mudanças pequenas, mas que tragam no cotidiano algo mais saudável. E as atividades que pode se fazer nesse projeto Agosto Azul? Agora nós temos duas palestras, né? Fizemos uma parceria fantástica com a Unimed, junto com o Senac também, com a galera da saúde do Senac. Então teremos na sexta-feira agora, dia 19, às 19h30, aqui no Salão Social do SESC, uma palestra sobre saúde do homem com o doutor Eufânio, ele é o presidente da Unimed, vai aqui, está agraciando o SESC e o nosso público, com a palestra sobre a saúde do homem. Na terça-feira, dia 23, também às 19h30, também no Salão Social do SESC, nós teremos uma palestra com o psicólogo Alex Ferreira, ele também é da Unimed, e ele vai falar sobre os desafios do homem para o século XXI, a parte mais saúde do homem com o doutor Eufânio e a parte do psicólogo, né? Os desafios do homem, isso na sexta-feira e na terça-feira. Exigência para o cara participar ainda desse projeto do Agosto Azul? O Agosto Azul, é claro, o SESC, ele preconiza o atendimento ao comerciário e suas famílias, seus dependentes. Porém, nesse momento de sensibilizar o público masculino, nós não estamos fazendo exigência de cadastro nenhum, não precisa ser comerciário, não precisa ter a carteirinha do SESC, né? Então o salão vai estar aberto para a população, tá? Na sexta-feira, quem quiser isso, quem quiser participar desse palestra, seja do comércio, não seja do comércio, né? Está aberto. As mulheres também que têm interesse em participar, tá? Elas que gostam de pegar no nosso pé em relação a isso, né? E estão corretas, então, podem vir participar também, não é só para o público masculino. É lógico que a nossa intenção é atingir esse público, né? Para a rapaziada ficar esperta.